E agora neste momento eu vou jogar com João Pico. Isto não é uma tese, é um tesão! João Pico tenta pela segunda vez entregar a sua tese, não foi possível. Estamos à espera de novidades, à espera de atualizações, esperemos que ele consiga uma força de informação. Tentativa número 3! Para talvez a entrega final do projeto. Ele está a entrar na sala. Mãe, o que importa é que é isso aí? Uau! Eu não tenho força! João João João, grava-te a entrevista. Como sempre está? Eu acho que é um ataque à liberdade das pessoas. O FICO ajuda a entregar esta tese e já já estou em contato com o Ministério Público e com o advogado. Não queria dar mais declarações. O sujeito em questão não quis dar mais declarações. É assim que vamos terminar esta emissão. O FICO! O FICO! O FICO! O FICO! O FICO! O FICO!